Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, espero que você tenha gostado da entrevista, a partir de agora vai ser assim meu amigo, a gente vai responder suas perguntas, trazendo as pessoas especialistas aqui no programa, vem pra cá comigo, cadê o Rui Mendes? Rapaz, olha só como é que, mostra aqui baixinho como é que tá aqui, não, o TP aqui ó, mostra aqui como é que tá o TP aqui ó, aí a gente vai ler a matéria aqui ó, aí, aí, meu Deus do céu meu povo, então vai ser o seguinte, quero agradecer a você que tá me assistindo pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, vem pra cá baixinho, vem pra cá, é aqui comigo rapaz, você tá querendo fazer o que, mostrar o que, o cenário, quer mostrar o cenário, dá um giro, dá um giro, mostra os alunos ali, mostra o estudante ali ó, mostra os estudantes ali ó, lá, 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 quer saber se eles pegaram autorização pra vir pra cá ó, A pessoa tá tendo prova hoje, mentira meu amigo, tá todo mundo de folga, é, aquele negócio como facultativo, o pessoal emenda, se foi feriado, acabou, vem pra cá, agora sim, tô com o Rui Mendes, tô com o TP ligado, a polícia militar apreendeu drogas e armas, além de celulares, durante revista no presídio de Maués, quem conta essa história é o Rony Belchior, aqui na tela do Namira. Olá Luiz, olá a todos, olá você que acompanha o Namira, hoje desta sexta-feira, e olha Luiz, eu trago uma informação, é, lá do município de Maués, tá bom? Em Maués, ontem, na quinta-feira, a polícia militar, mais precisamente a ronda ostensiva Cândido Mariano e também a Força Tática, realizou uma, 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 uma revista geral, na unidade prisional lá de Maués. E, o seguinte companheiro, eles encontraram, realmente, um, muita coisa, muita coisa que não era pra estar lá dentro, mas, estava lá, a, os policiais fizeram a revista nas celas e encontraram, olha só, as imagens aí mostrando pra vocês, é, acompanharam, eles encontraram três revólveres, calibre 32, 12 munições intactas, 18 telefones celulares e 93 trouxinhas, tá, de, de, de drogas, né? E, além de, de, de 100, 100 gramas de, supostamente, de maconha, né? Tudo isso foi encontrado dentro da cela. Chama atenção, inclusive, aí, essa quantidade de telefones celulares, né? 18, acho que era um pra cada detento, né? Um ou a cada dois detentos, imagino eu. E, aí, é o seguinte, essa ação, realizada pela Polícia Militar, pela ROCAM e pela, pela Força Tática, lá no presídio de Maués, faz parte de uma ação do Governo do Estado, é, aí, através da, de, de determinação do Secretário de Segurança Pública, o Coronel PM Luiz Marbonati. E, aí, tem o objetivo, exatamente, de limpar, limpar, literalmente, as celas, tá, as celas das unidades prisionais do, dos municípios do interior do Estado. Então, começando lá por Maués, e eu quero lembrar também, Luiz, que alguns homens aqui de Parintins, que fazem parte do 11º Batalhão, Batalhão Tupinambarana, é, da Força Tática de Parintins, que foram somar com, 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 os seus colegas lá de Maués, pra poder, é, realizar essa revista com bem, né, com, 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 com qualidade, realmente, né? E, aí, a gente viu, aí, pela quantidade de, 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 de material aprendido, que foi bem sucedida essa operação, tá certo, Luiz? Bom, mas, uma perguntinha, que não custa nada, né, a gente ficar indagando isso também aqui, eu, pelo menos, particularmente, tô indagando isso, como é que, com tanta, com tanta fiscalização, com tanta revista, com tanta, com tanto rigor da entrada dos presídios e das delegacias, como é que ainda entra material desse tipo para os presídios no Estado do Amazonas? Volto com você, Luiz. Obrigado aí, Rony Melchior, camarada lá de Parintins, um grande abraço pro povo de Parintins, povo amado, povo que nos dá audiência todos os dias. Vem pra cá comigo, porque ainda tem a última, né, povo? A última de sexta-feira, a última desse programa, é a história seguinte. Olha só, meu povo, um homem suspeito de estar assaltando no bairro da Alvorada, foi atropelado por um justiceiro. É, meu povo, o camarada tentou fugir, ó. Pegaram o camarada, deitaram ele, coloca aqui na tela do Namira. Olha só que história, né, de acordo com uma polícia, testemunhas relataram que esse homem que foi atropelado, ele estaria cometendo assaltos na Avenida Cravina dos Poetas, no Conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, quando um outro veículo, né, esse carro que não foi identificado, percebeu que esse motoqueiro estaria abordando uma suposta vítima. Então, o que que o motorista fez? Ele simplesmente atropelou o suspeito e fugiu sem ser identificado, né? Aí temos um suposto justiceiro ou uma justiceira, que percebeu ali uma ação criminosa e quis defender, né? Quis realmente aí cometer, fazer a justiça com as próprias mãos. Esse motoqueiro, ele foi atendido, recebeu o atendimento médico, foi levado ao hospital e depois que foi liberado, foi encaminhado para a delegacia para poder prestar aí declaração e ser responsabilizado pelo crime de roubo. Volto com você. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. Muito obrigado, meu povo. Quero agradecer a sua audiência, você que me assistiu pelo canal 10.1, também pelo Facebook. Estou falando rápido aqui, porque para não queimar tempo, tá certo? Quero agradecer, minha gente. Obrigado, muito obrigado mesmo. Aproveite o final de semana com segurança. Segunda-feira nós estamos de volta. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira.